Você vai ficar bravo ou amigo? É que eu sou muito maluco, muito maluco. Nossa senhora, guerra. Mano do céu, nossa senhora, véi. Mano, você não tem noção do tanto de cara que eu levei agora, véi. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí O que é isso? Caraca, velho! O cara tá com 725, velho! Caraca, cachorro! Caraca, porra! Caraca, porra! Caraca Caraca, caraca, caraca Caraca! Caraca, perra! Caraca, caraca! O que é isso? susto não 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 os caras que ensina ae ae de ae Não, não ajuda que eu tenho a lado, a concha de tua madre! Banco de merda! Manuco! A concha de tua madre! Manuco! Manuco! Manuco, é tua pistola! Calma, manuco, vai ficar bravo amigo! É que eu sou muito maluco, muito maluco! Muito maluco! Nossa senhora, guerra! Mano do céu! Nossa senhora, velho! Mano, você não tem noção do tanto de cara que eu levei agora, velho! Sem brincadeira, foi muito cara, velho! Uruguai, Uruguai! Uruguai, aí sim, hein! Mano! Nossa senhora, que regaço que eu fiz, velho! Lógico que vai ser a final, levei sete caras de uma vez! Teve quick, teve pistola, teve faquinha, mano! Manuco, foi florecho, foi florecho! I am toucha-se! Eu vou te ver! Mãe estamos levando até aqui! Ahem! すごい! Transformando! Oh Oxi! Cala o cara! Oxi! Oh cara velho! Não, 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 não. O Brasil, nós vamos chamá-lo de cú. De cú, cú. Cú. Ai, cara. Ai, ai. 74 kills, mano. Será que eu pego 80? O culo de elefante. Vamos tentar 80, velho. Nossa senhora, esse cara chorou. Te cú, não? Te cú, cú? É? Cú? Não, velho, te cú. Você parou com o seu dedo com isso, mano. É como um golpe de português. Não, velho. Não, velho. A gente fica com o... Imagina só. Vê! Peguei o... Ah. Se eles viajar com os países tudo assim, tipo... Fala, fala. É, pelo menos um continentezinho, sei... Só o país da África, mano. Pois é. Pô, tinha um país lá da... Não sei se era... Não sei se é... Não 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 é... Caralho! Não é... 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 Mano, tô com 82 kills. Dá pra ter pego 100 kills nessa partida. Deu umas mongoladas agora no final. Caramba, velho. O cara tá alterando aqui. Aí... Ah, não... Subi. Nossa, quero deitado aí. É... É um culo! Culo gigantesco! Ah, vamos capturar. Mano, 84 kills, velho. Meu Deus. Olha essa final. O que? Olha agora. Olha agora. Presta atenção. Ó, se liga. Um. Dois. Três. Quatro. Caralho. Um. Um.